Escovas de dente tradicionais, elas são de plástico, acabam gerando muito resíduo, demoram muito para ser decompostas, acabam parando nos mares e gerando graves problemas para a vida marinha. Então, eu resolvi experimentar a escova de dente de bambu. A maior parte do resíduo gerado é orgânico, né, então ela pode ser decomposta ou até enterrada. Se você quer saber mais sobre isso, é só continuar vendo esse vídeo. Eu sou a Fran, esse aqui é o Espeloteado e Patricinha e aqui a gente fala sobre sustentabilidade com economia na prática. Seja bem-vindo! A gente aprendeu aqui no canal que bem menos de 2% do plástico do Brasil é reciclado, né? E também que se a gente continuar no mesmo ritmo, a gente em 50 anos vai ter mais plástico do que peixe nos mares desse nosso planetinha, né? Usar a escova de bambu no lugar da escova de plástico é mais uma tentativa aí de reduzir o uso, né, o consumo do plástico. Fora que o bambu é uma madeira que cresce muito rápido e por isso a maioria das indústrias, né, que utilizam o bambu, elas mesmo plantam pra essa utilização, né, e replantam depois, porque acaba sendo lucrativo, né, você fazer todo esse rolê por questões de que em 2 anos praticamente o bambu já cresceu completamente. Então, acaba sendo rentável fazer dessa forma, o que acaba sendo também muito mais sustentável. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre as escovas de bambu e, enfim, esclarecer algumas dúvidas aí mais comuns, tá bom? Acompanha comigo, se tiver mais alguma que eu não esclareci no vídeo, deixa aqui nos comentários. Então, bora lá! Primeiro tópico, facilidade de compra. É fácil comprar essas bonitinhas? Olha! Eu queria comprar primeiro uma aqui na cidade mesmo e tal, de uma só, pra eu poder experimentar, pra eu poder ver se eu me adaptaria. Mas, eu só achei em um lugar, em um supermercado, e tava, tipo, 37 reais uma escova de dente. Eu fiquei, tipo, oi? Né? Tipo, completamente fora da casinha. Então, não achei nada fácil comprar pessoalmente, pelo menos pra mim, que moro numa cidade pequena, tá? Aí, na internet, pra comprar de uma, de duas, também eram valores um pouco mais altos. Mas, eu achei a Viver Noronha, que foi onde eu comprei a minha, que você podia comprar 10 escovas, por algo em torno de 91, 92 reais, eu acredito. Frete grátis, então, compensou bastante. Inclusive, se alguém quiser, né, adquirir individualmente, estou vendendo aí por 19,99, caso, né, alguém queira despervetar, beleza. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho frustrada, quando eu fui comprar, porque eu queria comprar uma, pra ver se eu, né, me adaptava e tal. Mas, os valores eram, tipo, muito caros. Então, eu acabei comprando o kit mesmo, achando que compensava. Foi um risco, né, porque se eu não tivesse gostado, ferrou, mas acabou valendo a pena. Uma coisa, que eu só soube quando já tava vindo, é que essas escovas, elas vieram da Suécia. Pois é, o site é Viver Noronha, né, nome bem brasileiro, mas as escovas são enviadas direto da Suécia. Embora elas venham, né, nessa caixinha aqui, com a logo do site, escrito tudo em português. Mas o envio, né, pelo rastreio dos correios, você vê que ela vem direto da Suécia. Outro ponto é que, apesar de ter vindo da Suécia, além do frete grátis, a entrega foi rápida. Ela demorou duas semanas pra chegar, exatamente. Então, vamos lá. Essa aqui é uma das escovas que eu comprei, elas vieram uma de cada cor. Ela é totalmente biodagradável? Não. Existem algumas que são, tá? As cerdas, essa aqui, elas são de nylon, mas existem cerdas de carvão, parece, e cerdas de pelos de animais, o que eu acho meio complexo, né? A galera vegana, com certeza, não achou isso muito interessante. Eu não sou vegana, eu não sou nem vegetariana, mas na hora de comprar produtos, eu tento evitar a origem animal, porque, assim, embora eu acho que a questão da dieta, do consumo de carne, pra mim, seja um pouco complicado substituir, com relação aos produtos não é tão complicado assim, então, por que não evitar, não é mesmo? Então, eu acabo preferindo pegar a escova de nylon do que uma escova que seja de origem animal, até porque eu acho meio estranho, sei lá. Não quer um pedaço de crina de cavalo dentro da sua boca? É de porco. De porco? É, igual. Pelo de porco. Quando a escova, isso é curiosidade, quando a escova foi inventada, ela foi inventada na China, por volta do século II a século III, e era um pedaço de madeira com pelos de porco. Então, no caso, a escova tá voltando às suas origens, entendeu? Mas, enfim, vamos combinar que mesmo a cerda sendo de nylon, já diminui bastante o resíduo gerado, né? E você pode tanto reutilizá-la pra limpeza, que é o que normalmente a gente faz com as escovas normais, né? Quanto depois, você pode arrancar a cerda de nylon, de repente com alicate ou alguma coisa assim, e enterrar a parte de bambu, tá? Ou até, de repente, tem gente que coloca na hortinha, sabe? Coloca, tipo, hortelã e enterra assim do lado da hortelã, sabe? Esse tipo de coisa também. Tem N coisas que você pode usar aí pra fazer até algum do it yourself. Além de enterrar, você também pode colocar na composteira, tá? Não é uma compostagem super rápida, não é em um mês que eu vou assumir, mas, enfim, dá pra fazer. Tem gosto ruim? Olha, eu ouvi muito essa. Eu ouvi muito que tinha gosto ruim, não sei o que, eu não sei se isso acontece em alguma outra marca, gente, mas eu não senti gosto de nada. Amor, você sentiu gosto de alguma coisa? Descorro de dente. Não tem gosto ruim, tem gosto de nada, não. Isso aí é lenda, ou então não sei se alguma tá tratando madeira de alguma maneira diferente, não sei. Tem gosto de nada, não. Também não senti nenhum desconforto na hora de usar. É, assim, é diferente do plástico, né, a textura, digamos assim. Mas não é algo tão diferente ao ponto de você estranhar, não. E eu não achei. O formato dela é bem legal, bem anatômico, as bordas são bem lixadinhas, não machuca. Isso é bem interessante. E essa daí é a tamanho adulto. Você pode ver que ela é um pouquinho menor do que a de plástico normalmente, mas ela limpa super bem e tem a tamanho infantil também, tá? Tem outros formatos também no site, tem redondinha e tal. E a gente comprou um que vem em várias cores. Eu peguei uma cinzinha, o K pegou uma branquinha, tem uma de arco-íris que é muito gracinha também, que vai pra Amy. Você vai mostrar, você vai mostrar. Nem vê se você vai mostrar. Essa gente você põe pra Amy. Mostra a caixinha, as caixinhas. Ah, eu fiz a caixinha. Eu vou ensinar no canal a fazer, inclusive. Aí essa aqui é de arco-íris, que é a que vai pra Amy. Gente, olha que coisa mais linda. Eu acho que é a mais bonita de todas, eu adorei essa cor. Duração. E aí, dura mais, dura menos? Olha, os dentistas recomendam, né, que troca a cada três meses, então a duração vai acabar sendo meio que a mesma. Ouvi dizer que parece que é de carvão, você pode usar mais tempo, mas não sei informar se essa informação é válida, tá? Essa é de nylon, você troca igualzinho a outra. Tem mais de um mês que a gente tá usando. Essa é a minha, até marca de batom aqui. E essa aqui é a do K. Ó, devo dizer que normalmente as coisas normais estão mais regaçadas do que isso em um mês, amor. Mas ele acaba com as escovas dele. Ó a diferença da minha, né? Toda bonitinha. Mentira, quando ela tá com raiva de mim, eu lavo o banheiro com a minha escova. Por isso que acaba mais rápido. Menino, eu nunca fiz isso, mas é uma ideia interessante. Mas eu pensava que era por isso que eu acabava antes. Ele esfrega com uma força que eu nunca vi, que fica tudo coisado essa escova dele. Normalmente em um mês você já tá praticamente trocando a escova, né, amor? Ó, até que tá mais inteirinha, viu? Mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Tem outro detalhe também com relação à duração que é... Tá, madeira, né, lugar molhado e aí? Mofa? Então... Aqui na parte de baixo dela rola um mofinho. O que que acontece? Normalmente você vai colocar ela num recipiente, né? Pelo menos a gente coloca. E daí, sempre fica um pouquinho de água embaixo e tal, e não fica completamente seco. Então acontece muito de mofar aqui embaixo e com a gente não foi diferente. Sim, isso aconteceu. Eu vi muitos relatos sobre isso, inclusive. Eu acho que o único jeito de evitar é deixar ela ao ar livre, sabe? Tipo, não deixar ela num pote. Mas enfim, rolou por aqui. Agora, Silvio Santos, eu te pergunto. E o bambu? Eu fiz escova. Se eu te contar que eu botei isso no título. E o bambu? Que massa! Custo. Bom, como eu disse pra vocês, nesse rolê eu acabei pagando cerca de 10 reais menos que isso em cada uma. Mas porque eu comprei de 10, né? Então assim, é mais barato, porém depende. E nisso ela acaba ficando até mais barato do que a maioria, tá? Mas se você for comprar individualmente, assim, ouvi dizer que nas cidades maiores você acha aí por volta de 20 reais. Bem pesquisadinho nas feirinhas, às vezes até 17, 15 reais. Daí ela fica mais ou menos o preço normal de uma escova. Talvez até um pouco mais caro do que algumas. Mas tem também, igual aqui na minha cidade pequena, que é o único lugar que eu achei que custava 37 reais. Tipo, eu não consigo pagar isso. Mas enfim. Uma coisa muito interessante. Como que é a cerdas, né? Macia, não sei o que. Nesse caso da Invernoronha, eles são sempre cerdas macias, que é o que os dentistas recomendam, tá? Mas se você notar, ela é macia, mas ela é bem densa, tá vendo? Tem bastante, assim. Então, não é aquela coisa molenga. Eu gostei bastante. E as cerdas delas são mais fininhas, né? Do que as escovas normais, mas tem bastante cerdas. Sim, são muitas cerdas. Cerdas bem fininhas, bem macias. Eu curti, viu? Conclusão. Olha, minha experiência foi bem boa, viu? Eu achei que valeu a pena sim. Acabei conseguindo um custo barato, né? Apesar de ter que comprar em quantidade. Ela é mais sustentável. Não senti grande diferença pra fazer essa mudança. Não foi uma mudança que foi difícil pra mim, porque pra mim foi a mesma coisa. Enfim, foi uma mudança que não me trouxe nenhuma dificuldade. Recomendo. Eu gostei e vou continuar nessa pegada, sim. Não senti nenhuma diferença negativa no dia a dia. Mas diz aí, você já usou escova de bambu? Já conhecia? Já tinha ouvido falar? Tem intenção de experimentar? Me conta tudo aqui nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida também que não foi esclarecida por esse vídeo, por favor. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo pra fortalecer o trampo aí, pra ajudar a espalhar esses vídeos, tá bom? Manda pra quem você gosta, pra ver se a pessoa aprende também a usar essa escova, tá bom? Se inscreve, toca o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá? E já aproveita e olha os outros vídeos que já estão postados no canal, porque eu garanto que tem muita coisa boa por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Animação, amor. Mostra a animação da Fran. Uhul! Vai!